Fala aí galera, aqui quem fala o Voz e estamos de volta com mais um episódio da nossa campanha cooperativa de Vamos Jogar Total War Warhammer com o meu amigo Waka. Fala aí Waka. E aí Void, e aí galera? E aí? Bom, estamos no seu turno aí, né? Você está planejando pegar aquele cara safado aí? Primeiro deixa eu pegar aqui embaixo. Isso aqui pode ser automático tranquilamente. Eita! Deixa eu assistir aqui. Deixa eu assistir o automático aqui. Aqui eu não lembro o que tinha, droga. Mas dessa vez eu vou só ocupar porque é muita revolta. Eu vou que tem um certo ódio no coração, entendeu? Deveria ter espoliado, mas já foi. Tá, começa aqui. E aqui eu vou conseguir um negócio de revolta também. De ordem pública. É, deixa eu ver, peraí. Isso aqui é 10 conquistas no seu turno, menos 4 tributos, 3 estabilidade província. É, na verdade com 1 já vai estar bom. Não precisa conseguir 2, não. Vou com dinheiro aqui, mano. É, tá bom. Uhum. Esse cara aqui nós vamos pra frente. E... Eu queria pegar aquele cara ali embaixo, aproveitar enquanto ele não tá cheio. Ele é um herói nível 3. A hora é essa, né? Caramba, todo lugar tem atrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele sem sofrer muito atrito. Outro esmaga pescoço. Não, tudo ali tem atrito. É uma terra linda. É bem isso. É uma terra favorável. Olha lá. Ah, odeio atrito. E como é tantos? Vamos lá arrebentar ele. A chance de vitória é... É enorme. Vamos colocar o automático. Hehehe. Cara, a gente ainda perdeu um monte de unidade. Falou. Tá bom. Vai liderando, tá bom. Expulsamos eles. Mas não vai dar pra fazer mais nada. Tá bom. Vamos sofrer esse atrito aí. Delícia. Vamos com a tecnologia. Usar de prioridade infantaria. Ou manutenção menos 5% para os barbalongas. Definitivamente. Até porque eu tô usando praticamente barbalongas agora. Ah, que delícia. Acho que é isso. Tem uma grana aqui, mas eu vou guardar ela. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos ver o que que os uogs vão fazer e o que vai acontecer aí com você. Ah, a zoeira aí. Sabia que ia ter. A zoeira não tem limites, cara. Ah, a zoeira não tem limites, cara. Não tem limites... Talvez ele pede o que não tem limites... Não tem limites... É, vamos lá. Foi que eu queria dar. Mas são 3 mineiros Vamos tentar Pode ser que a gente descubra que não Mas vamos tentar Vamos ver então O problema é a graduação dos caras Não dá não É Essa graduação prata Atrapalha De repente se a gente conseguir destruir o herói deles A gente faz um estrago Eu vou Não vai ser fácil né, blindar bicho É, tem que ser trabalho pros mineiros Isso né Deixa eu esconder esses mineiros aqui Deixa eu esconder dois aqui na verdade Tenta colocar mais pra cá Que daí eu uso aquele mineiro ali Tá escondido É, isso E esses caras aqui eu vou Esticar eles pra fazer Como essa assim né Porque não dá pra atirar na pedra É, e a pedra a gente pode usar Como escudo ali também Caramba É Caramba Batalha é meio perdida essa aqui Mas Perdida a gente já tinha Verdade Atirar lá nos bichos Se limpa Isso Boa Atirar lá nos bichos Atirar lá nos bichos Atirar lá nos bichos Atirar ali Não! Nada pode nos impedir! No High King! Ah, isso é o que você quer! Vá! 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 Minas orelhas! Vem ao arancamento! Vá! Cianco! Primeira armada! Nossa família não estive! Cabeça! Quando a Vengeance começar! Mais Vengeance para os deus Ancestors! A CIDADE! Minas! Para os Ancestores! Tadu! Os Ancestores! Sim, sim! Venha! Vou fazer uma zoeira aqui! Ah, caramba! Os caras quebraram! Não, eu vou... Deixa eu proteger esses mineiros ali atrás Até porque ficou aberto aí para você atacar Ficou bom! É, mas não vai dar para segurar não! Minas! Vengeance! Muito bem! Sim! Eu sou Rondos! Esse filme! Hum... Hum... Atenção! Ah! Muitos Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! Hum... Minas! Mosquentes! Os Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! Os Ancestores! O problema é que agora o nosso líder também não tá, não tá bem. Ah, é o líder, né? O que? Olha lá, já correu. Nosso mineiro ali também correu. Se eles chegarem aos arqueiros, fodeu a tira. Mas eles vão chegar. Você já vai ter que tentar abrir com os arqueiros. Sim. Ae, peraí. Começou a correr. Corre, corre. Corre. Tá quase, quase. Aí, foi pro outro. Aí, vira, vira. Ae, virou de coça. Cuidado com o charge do lado. Ae. Boa. Quem sabe, quem sabe agora. Sai da frente aí, deixa os caras atirarem. Nossa, a moral dos caras arrebentou. É desse time. Ae, ó, a moral. Ah lá, os caras já fugiu. Ah lá, vitória. Ah, nunca perder uma batalha assim. De quando. A batalha ganha dessa aqui, hein? Que reízo. Ai, ai. É a falta de ter infantaria e o poder dos balesteiros, né? Será que os balesteiros mataram? Um pouquinho só. Só que teve uns minerador ali que não ficou pra trás, não. Olha lá. Sim. Se pudesse matar uma mil. Mais liderança. Sai daí, força tortuoso. Ah, aquilo ali é a rebelião. Ah, caramba. Então foi importante ter ganho deles. Foi no mesmo turno, então, né? Ele rebelou e pum. Né? Exatamente. Rebelou e falou, é, tá beleza. Vamos conseguir. E aí, força torta. Asenine morto. A LIDERANÇA A LIDERANÇA A LIDERANÇA Valverão! Eu não tenho o que fazer aqui não. Então vamos embora. Nossa, olá. Só pressão psicológica. Eu estou achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você avançar. E daí eu faço flanco com os cavaleiros. O que é que ele tem de líder? Está um campeão aqui. O cara sem camisa. Olaf, burro. Isso. O cara sem camisa, achei que sei lá. O cara com mais camisa, sei lá. cause não é produto... Podia ficar abusando de magia também pra aproveitar. Eles provavelmente não vão fazer nada ali. Né? Não tem muito o que fazer. Vai ficar atirando magia até acabar a mana. Vamos ver se aquela caveirinha faz alguma zoeira nos caras sem camisa. Cadê a bola de fogo? Tá vendo? Uou! Zoeira ilimitada. Morada Horstmann! Morada Horstmann! Morada Horstmann! Morada Horstmann! O que muda nos direto? Os caras saíram, mas ignoraram eles um pouco. Ataxam o moço! Morada Horstmann! Morada Horstmann! Morada Horstmann! Segura! Marauda! Não vou! Marauda Hoffman! Muito bem! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Seis! Mas eu vou! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Você tem os inimigos? Para me. Clic! Marauda Hoffman! Me dá! Erva! Venha o cobrado! Mas o que é que eles queriam? Você vai se juntar! A gente lhe lutou! A gente não comece. Espere! 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 Os cavalinhos estão enchendo o saco. Eu estou vendo essa zoeira aí. Fique bem para o avião. Estão movendo. Estão movendo. Estão mortos, fãs! Pegue-os! Sim! Liga-se aos mortos! Estão movendo. Estão movendo. Estão movendo. Estão movendo. Estão movendo. Liga-se ao vosso volcão! Vorosta de Vivas! Verona Hoffmann! Descordados! Preciso! Seu cavalos de cavalo Jovem! Não se espere! Estão movendo. Esperem. Tive à sua avriança. Sim, mas se eu virar de costas, eu vou levar as coisas nas costas. Não tem muito o que fazer. Porque lá está praticamente morto. Desprende, costas, vai morrer de qualquer gente. Entendi. Meu Deus, é muita... Muita cavalaria. Pega esse herói safado. Vem bem! Vem contra-nos! Morada Horstmann! Agora é o nosso tempo! Sim! Traga-los! Morada Horstmann! Liga-nos para mortais! É Pega references! Aalibã. Ele tem. É Pegaи! Foi algo difícil futuro descobrir eu notifico! E seu, seu �ute. Os seus guerreiros com três dourados. Recua eles. Recua eles. O Deus doce me abençoa! Ah! A sua vontade! Eles vão acertar! Encontre-os! O que você quer dizer? Sim, Senhor! Corre! Eles vão acertar! Os Dourados doce me abençoam! O que? Sim! Fico com nós! Fico com nós! Os barragem doce! Sim? Isso é o que os maçãs têm feito! Traga-nos para a caneta! Espere a heighta! Sim! Lá, rapaz! Lá, rapaz! Lá, rapaz! Atacar o maçã! É difícil, hein? Pentele-se! Lutar contra a tribo Nordica é a pior coisa. Bom... Olha a quantidade que aqueles cavalos mataram! 127, 94... Já que não seria difícil lutar contra ele se fosse contra as nações O império, os anões, os orques Bota os arqueiros lá, vai ficar correndo, vai ficar correndo levando flash até parar de correr Na real você pode colocar os arqueiros, coloca guard mode, eles não vão correr atrás Tipo, não vai sair de posição, acabou Acabou Devastado Imagino eu que uma saraivada de balesteiro já arrebenta todos esses cavalos Provavelmente Ahn Gobrek Pegar bombs do dano 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 Vê, eu acho que tá bom. Bom aqui. Deixa eu ver, todo mundo foi. Foi. Creon tá com um exército bem... Mas eu vou recuperar bastante. Mais um rancor. Bichiro desleal. Fala que só inimiga rebeldes morreu lutando. Forte presa tortuosa. Eu tô com 80 mil. Retornou e já está pronto para um... 80 mil, credo. Derrote um inimigo, o que seja. Tá, vamos lá. Ainda bem que eu ainda tô com 50% menos de dinheiro. Aquele cara ali vai recrutar, eu vou ter que deixar ele recrutando. Não consigo fazer muito contra isso. Dá pra fazer... Por debaixo da terra. Minhas vóvias vão estar satisfeitas com isso. Vim pra cá. Sim, eu bloqueio o cara ali, né? Fechou a zoeira. Cara, eu tenho todas as províncias daqui, menos a província principal. Que tá com os outros anões. É, chato. Tá bom. Hum... É a seguinte, vou atrás da guerra. Vou atrás da guerra. Ah, eu acho que vou. O que? Mexa! Primeiro para a guerra. Ataca! É a sabedoria de Valéia. É hora! Estou de marcha. Ou de túnel. Estão em bolsas. Anad. Estou em cima do cara e não estou conseguindo atacar. Para a guerra. Estou quase ligando o marcha para atacar ele. Mas não dá para atacar ele. Fudeu. E agora? Estou quase ligando o marcha e voltando então. Famoso rependi. É a volta. Vamos ver. Acho que vou fazer isso mesmo juntos. Até para fazer replanishment aqui. É só quatro exercitos ali. Pronto. Sim. Os cruzinhos serão fechados. Vem para a glória para os exércitos. Eu não estou fazendo isso mesmo. Eu não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Sim. 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 Desperajou. Não estou fazendo isso mesmo. Eu vou ignorar isso. Humana. Ah... Humana. 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 E colocar uns regimentos lá. Tá bom. Por assim, o Akka fica sem dinheiro daqui a uns minutinhos. Pela primeira vez. É. Pela primeira vez. Nunca aconteceu isso. Oh, oh, oh! Alá! Alá! Ué? É só esses dois. Alá! É só esses dois aí. Eu bato nisso. Nossa, só tanto de orcs selvagem. Holy crap! E eles atacaram, obviamente, o cara nível 1, né? Ah... Resistência à magia. Vamos colocar resistência à magia aqui, hein? Uh... Um herói mesmo. Vamos pra cima dessa batalha, então. Os heróis do cara também não são nível alto, não. E tem um herói Goblin, então... Eu acho que foi uma cagada deles. A gente vai ter pego mais um exército lá e junto. E mesmo assim, não sei se aguenta os dois ali. É dois com um monte de... De muita coisa. Ah... Ah! Hum... Tá. Nossa reforça vai chegar num ponto bom. Deixa eu te passar esses caras aqui Que você curte eles Uhul Deixa eu te passar os canhões E as catapultas também Pra você brincar, vai E eu brinco com os outros exércitos Deixa eu fazer uma frente aqui Parece reto suficiente Pra atirar E eu brinco com os outros exércitos Só pra dar um migué Então, mas o reforço lá era da hora A gente, tipo, focar o ataque mais ou menos desse lado Pra ele ficar fortificando esse lado E aquele lado ele pega mais livre Entendi, entendi Vamos lá então Deixa Deixa eu pegar a fantaria aqui Vou abrê-los o máximo aqui que der Vou colocar Os caras desses aqui De cada lado Meus miners Vou colocar alguma coisa assim também Só pra ter uma Uma reserva aqui Acho que tá bom, né? Tá Começou metendo barro Eu acho que vou atirar É, tá Tá bom Eu esqueci de posicionar o guerreiro Sim 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 Seus Entender Vá! Muitos bichos! Escreveram para o caixa e impulsar! Associação! Gravaste as ruas! Acha o caixa! Vá! Vá! Foi mal, eu vou dar uma viajadinha aqui. Eu achei que tinha gente aqui, mas não tem. Olha o herói dos caras chegando. Para os Ancestores! Explora os Ancestores! Nós podemos parar o nosso Ancestor! Para os Ancestores! Apenas a atuação! Para os Ancestores! Apenas a atuação! Apenas a atuação! Apenas a atuação! Apenas a atuação! Fique ao nosso ancestores! Vamos tentar a atuação! Apenas a atuação! Apenas a atuação! E aí, tá bem, tá bem. Ah, que delícia, tira ali. Ah, tem uns heróis, uns guerreiros seus que tão indo pra morte ali. Aonde? Oh, volta! Tá doido? Era isca, era isca. Ai, 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 ai. É uma isca morta, mas era uma isca. Nós somos nossos guerreiros! A vitória será nossa! Muitos guerreiros! Nós somos guerreiros! Nós somos guerreiros! Nós vamos ter uma espécie. Mais guerreiros! Muitos guerreiros! Muitos guerreiros! Ele vai morrer! Sim! Eu, sim! Muitos guerreiros! Um guerreiro do si! É uma avóção de três mulheres! Muitos guerreiros! Muitos guerreiros! Muitos guerreiros! Dinheiro do si! A Arte dela! A Malahka! V 만í, para o ar, cara! Bradão, vão! Caramba! É uma trança-feira! Vai estar bem, Ryo! Ei, como voa! Comerir, atribuí. Vou tentar! Comerir, atribuí. Ah! meu deus que bagunça Caçu! Ataca o arco! Fecha os inimigos! Matem os inimigos! Sua defesa! Liga! Sejam bem-vindos! Atençam a Terra! Vem! 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 . . . . Eu vou parar de perder tempo neles. Regra! Preciso! Dwarf Warriors! Move! Dwarf ready to die! Os caras estão lá na catapulta já. Dwarf Warriors! Move! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! O que sobrou aqui? Não muito. Não. Dwarf Warriors! Eu vou atacar! Ataque a terra! Ataque! Ataque! Cazu! Sim! Isso vai fazer! Cazu! Cazu! Para o encorpeio do Carreiro! Tem uns arqueiros ali em cima, fazendo a festa. Meu Deus do céu. Que bagunça. Não perdoe para os Ancestores. Não perdoe. Os cataputa vão morrer também. Sim! Nossa! Que bagunça! Que bagunça! Para o caixa de minores! Nada pode nos impedir! Morreros! Tira! Tô parado! Realmente! Correram! Tira! Vem! Se ele tivesse mandado mais um exército, ele ganhava! A batalha é muito grande! Caramba! Nossa! Eu perdi meu herói e nem vi! É, um herói quase morreu! Olha! As cataputas e os canhões! Falei Muita gente junta Nossa, olha os trolls do outro lado lá também Altos trollados Até que não matou tanto, 38, pô Tô olhando errado, tô olhando o outro lá, o javaleiro Quando é muito grande assim, controlar os javaleiros é muito difícil, tipo É, e ela não tem esse problema, ela controla tudo É, ela controla tudo automático É, o segundo exército ficou intacto aqui, mas o primeiro exército foi embora Executa todo mundo e prega o pau Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Ele é, eu acho que ainda pode mexer Ah, o outro não foi, acho que ele é um log, né É um log, aham, com certeza Por isso que ele não tinha ido junto com a galera Vou fazer um replanetment nesse exército aqui E ver o que que dá depois Se tiver um exército muito separado assim, vou, tento derrubar ele, né Mas tá feio Coloca um herói do tipo Alkaido na sua província Zubá Que cena aí, vai dar um replanetment bonzão Que cena aí, vai dar um replanetment bonzão E por o que Pegar esses cavaleirinhos e tudo Tô dando uma desgraça só Chapa desgraças extras Calma-me não Não me desculpe Atença, meu pequeno O que vai virar? O que vai virar? O que vai virar? Aprender o seu inverno. Três de acréscimo. É, tá indo. O bom é ser o vassalo te seguindo lá. Sim, sim. Tinha que ter um botão tipo... Tipo Europa Universal, né? Agregue suas unidades a essa aqui. Embora. Os ICs, eu me movo. Glória, espera. Cadê seus niveis infinitos? Não. Então, gastar pra fazer Chosen ou juntar pra fazer alguma coisa tipo gigantes. Mas vai demorar ainda. Demorar quanto? 8 de crescimento aqui pra fazer, por exemplo, o Ogros Dragões. Também são bichos gigantes com marretas ainda maiores. E... o Chosen você já poderia escolher fazer agora? Isso. 2 de crescimento que vai gastar. É que talvez o Chosen te dê uma vantagem Em cima desses caras Gigantesca, né? Sim Hum Ah, vai Faz aí Tudo bem que o outro jeito é dragão, né? Dragão é dragão Todo mundo quer ter um dragão Bom, quer salvar agora já? Eu acho que é a hora, né? Arracha, pica-perna da facção inimiga do bom Morreu lutando Vem da magia O ato Ordem pública atual, tá bom Isso aqui Tem uma ordem pública em algum lugar que vai zoar, é isso? Que lugar? Ah, ali começou a ficar negativo Isso é ruim Bom, antes de jogar Melhor encerrar assim Mas eu não entendi por que que do nada Minha mudança de ordem... Ah, eu devo ter caído alguma coisa Sei lá Aonde? Em todas as minhas províncias praticamente Ficaram com ordem pública negativa Será que não é os rancores, né? É, talvez Deixa eu ver quantos rancores eu tenho aberto Vários, viu? Tipo, muito, meu Pensa num zanão rancoroso Objetivo Vão ver o seguinte povoado Covil de Gnarshark Forte da Presa Tortilosa Grunt, Mingol E Caracadrim Até agora eles querem Caracadrim? Sério? Ah, é infinito Deve ser pegar Provavelmente Bom, quando é o rancor fala ali, né? Construções, tributos, personagens e facção É Ai, não, não Bom, vamos encerrar então, né? Sou eu? Acho que era eu É Melhor encerrar ainda Galera, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Compartilhe aí nas redes sociais e tudo mais Verifique também a perspectiva dos dois canais Que a gente tá vendo coisa diferente Tá cuidando de coisa diferente Inclusive na batalha e tudo mais E por enquanto é só Valeu e falou Valeu, galera Aquele abraço e tchau, tchau